Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. O nosso tema de hoje é leitura da paisagem. Nessa videoaula eu vou tentar transmitir para vocês os fundamentos da leitura da paisagem e como nós podemos fazer uma leitura da paisagem adequada ao planejamento da paisagem, do espaço, que nós vamos aplicar então os conceitos de permacultura. Uma frase que marca muito a questão da leitura da paisagem é essa do David Holmgren, que traz que a habilidade em ler a paisagem fornece ao planejador a oportunidade de trabalhar com processos naturais ao invés de contra eles. É muito triste ver que muitas vezes a gente passa literalmente por cima de um monte de informação valiosa, acaba anulando alguns dispositivos naturais que poderiam ser aproveitados a nosso favor em virtude de desconhecer o potencial de uso. Então, a ideia dessa aula é trazer exatamente a possibilidade da gente conseguir reconhecer esses potenciais na paisagem. Bom, o David Holmgren também fala que existem quatro vias para que a gente faça uma boa leitura da paisagem. A primeira dessas vias é a informação científica. Então, é importante que a gente considere o tanto de informações científicas que já existem, já estão sistematizadas, divulgadas, publicadas, por mais que elas tenham um cunho muito técnico e ainda tenham informações que talvez a gente não conheça, vale a pena ler sobre materiais e tentar até se aprofundar na medida do possível, mas um entendimento básico já pode dar um avanço muito grande na interpretação da paisagem na qual você vai iniciar o planejamento. Ou até mesmo continuar um planejamento se você já pegou ele em andamento. Então, essas bases vão poder fornecer uma série de informações tanto num período básico, vamos dizer assim, pré-projeto ou pré-interferência no meio natural em que vai se fazer o planejamento, quanto ao longo do tempo também, podendo sempre retroalimentar as informações e auxiliar na melhoria do planejamento do espaço que está sendo pensado na forma permacultural. Bom, a informação científica nem sempre vai ser adequada à escala de planejamento que nós vamos fazer, que é uma escala dentro da percepção humana, ou seja, eu vou andar por dentro do sistema, do território, do sistema que vai ser planejado, e para isso eu preciso de outras formas de observação. E uma dessas formas de observação é estar em campo, sentir, cheirar, saborear, colocando em prática o princípio, observe, interage, que é o primeiro dos princípios de planejamento. Então, isso nos permite uma conexão com a paisagem, nos permite entender, inclusive, a questão temporal, o que está acontecendo em um determinado momento em que eu estou tendo uma interação com o ecossistema. Porque o ecossistema é dinâmico, ele tem nuances, ele tem transições ao longo do ano que precisam ser sentidas. E uma das coisas, uma das recomendações que nós fazemos é que, antes de fazer qualquer coisa, é importante fazer uma observação de pelo menos um ano, para que você pegue pelo menos quatro ciclos. Claro que existem ciclos mais longos, como, por exemplo, Laninha e Elinho, mas você também não tem seis anos para esperar passar dois ciclos desses. Na média, pelo menos, é isso que demoraria um e o outro somados. Mas que você pegue pelo menos as quatro estações para entender qual é o dinamismo de plantas, qual é o dinamismo de umidade, de sombras e assim por diante. E é importante fazer anotações, descrever, fotografar, filmar e, fundamental, sistematizar o que você deduz das observações nesses momentos. Porque, em algum momento, lá na frente, você pode voltar a essas observações e perceber também o quão você está tornando apurada a interpretação do ecossistema que você segue observando continuamente. Uma outra forma que também nos fala o David Hungrym é o conhecimento contemplativo. E quem já não subiu em cima de um morro para contemplar uma paisagem e assim por diante? Ficar ali parado por momentos mais longos permite que a gente sinta os fluxos do vento, sinta, consiga ver como o sol incide em diferentes encostas e nos permite também fazer um histórico. Essa foto do lado aqui é do sítio onde eu moro quando eu cheguei aqui em 2011. Eu já não consigo mais fazer a mesma tomada fotográfica nos dias de hoje porque as árvores cresceram. Mas eu tenho certeza que está muito diferente disso. E esse estar muito diferente mostra o quão eu interpretei a paisagem e também modifiquei ela ao longo do tempo. Então, essa contemplação é fundamental. E essa contemplação também não é só uma contemplação de espaços de boa visada, como essa aqui da foto. Você pode ter esse olhar da contemplação também dentro de uma floresta com escalas menores, com detalhes que vão ser cruciais no entendimento de como funciona a natureza e de como eu posso utilizar esse funcionamento para o meu benefício. E a última via, ela leva em consideração, então, a leitura de indicadores. Os indicadores vão mostrar para nós, eles vão comprovar para nós o que o conhecimento científico, a observação de campo e o conhecimento contemplativo nos mostraram anteriormente. Então, sabendo como e onde se manifestam determinadas espécies que são indicadoras ou elementos da paisagem que são indicadoras, a gente tem um auxílio na tomada de decisão e com isso vai otimizar recursos mais à frente. Então, reconhecer a paisagem e definir seus potenciais e limitações é importante para que a gente otimize tempo, dinheiro e trabalho. E nisso tudo a gente tem envolvido energia. Então, quanto mais energia a gente gastar, mais a gente vai se cansar e talvez mais a gente tenha a possibilidade de se frustrar caso não veja as coisas acontecendo. Então, uma boa leitura da paisagem, ela permite que a gente também diminua os erros e com isso faça, então, uma otimização desses três itens que estão descritos aí. Então, essa interpretação, ela deve ser feita antes de qualquer modificação no ambiente, como eu estava falando para vocês. Aquele período de um ano é super importante, mas ela precisa ser continuamente feita, levando em consideração que o ambiente sempre vai estar submetido a uma condição de estabilidade dinâmica dentro do crescimento das plantas, de uma modificação que você fez no acesso, no açude, da implantação de uma nova casa e assim por diante. Então, é importante fazer sempre um monitoramento e uma reinterpretação do que está acontecendo no ecossistema que você está planejando, para ter uma ideia de quais serão os próximos passos dentro do manejo a serem tomados. Então, a gente passa por uma coisa que é crucial dentro da permacultura, que é compreender dentro da paisagem como se dão os fluxos energéticos. E a gente chama isso dentro da permacultura de setores. Então, os setores na paisagem, eles compreendem os locais onde diferentes fluxos de energia fluem na paisagem. E é importante que a gente entenda como se dá esse fluxo e quais são os diferentes fluxos que estão na paisagem, porque a gente vai tentar fazer o uso deles. Então, a gente diz que nós temos sempre elementos dentro da paisagem e esses elementos, de forma sistematizada, vão constituir setores. Então, nós temos como é o terreno, como é a morfologia, a topografia, enfim, são todos sinônimos. Mas como se dá a distribuição do terreno? Como estão dispostas as encostas? Qual a inclinação das encostas? Os ventos, de onde eles sopram predominantemente? Em que época há essa predominância? Existem ventos temporários? Tipo, ventos fortes ou coisas que são ocasionais, mas que podem causar um certo estrago, por exemplo? É uma observação também importantíssima a ser levantada. A insolação, que é fundamental, tanto para a produção de alimentos, mas para manter a casa seca, para que você tenha a fotossíntese das plantas a contento, para saber aonde implantar determinada cultura ou não. O risco de incêndio em biomas, quando eu estou fazendo planejamento em biomas, que eu tenho a possibilidade desse risco, no caso do Brasil a gente tem isso dentro da Caatinga e dentro do Cerrado, por exemplo, então eu tenho que pensar em alternativas e dispositivos de proteção, levando em consideração o risco de incêndio, e claro, o fluir da água. Aí quando eu falo em água, falo em todas as águas, e mais adiante tem uma aula específica de manejo de águas para entender isso mais a fundo. Mas levar em consideração, então, o regime de chuvas, o escoamento dessa água, tanto superficial quanto subsuperficial, e a presença ou não de áreas alagáveis. Então, olhando para o terreno, a gente tem que lembrar que a morfologia, ela influencia sempre a formação de microclimas, ela vai também estabelecer padrões de drenagem, umidades, porções do terreno que são mais úmidas, outras que são menos úmidas, dependendo das condições que eu tenho. Ao longo do tempo, a gente tem que lembrar também que é a morfologia que vai permitir a formação de solos mais delgados, mais finos, menos espessos, e solos mais profundos. Isso vai ter uma implicação tanto na produção de alimentos, quanto na decisão de onde colocar uma casa, por exemplo. A conformação de sombras no vale também é importante ser descrita e entendida. E por onde eu posso passar acessos, sem que eu tenha que construir uma estrada, por exemplo, em uma determinada condição em que eu tenha sempre que fazer manutenção ou perca muito tempo com isso, ou tenha até prejuízo de algum tipo de deslizamento ou coisa do gênero. Então, é importante reconhecer o caminho das águas, o quão drenantes são os solos, pensar nos usos da terra e das culturas que vão se beneficiar, e não que não sejam prejudicadas por esse fluxo, e também definir estratégias tanto de retenção quanto de escoamento das águas. Se a gente levar em consideração essa figura aqui em cima, a gente vê aqui a grosso modo, esse é um fenômeno bem comum em vales, a gente tem a parte de cima que é desprotegida de ventos, recebe vento muito forte, esse vento desidrata, tira a temperatura, enfim, então não é um local, por exemplo, muito adequado para eu implementar culturas. O outro extremo também do vale, a mesma coisa. Já no fundo do vale, em regiões onde eu tenho geada, que é o caso do sul do Brasil e parto da região sudeste, mais nas altitudes, eu tenho que levar em consideração também que essa geada pode afetar tanto as culturas como, por exemplo, o meu conforto térmico se eu instalar uma casa no fundo do vale. Então existe, dentro dessa configuração aqui, que é uma leitura meio que hipotética, mas enfim, uma faixa termal de melhor área para plantio, mas não só melhor área para plantio, também melhor área para ele estar ao longo do tempo. Então a gente tem que levar isso em consideração e claro, cada caso, cada paisagem vai ser um caso diferente. Então a gente tem que levar em consideração as diferenças geográficas que cada situação vai nos trazer. E uma das formas de representar o terreno em planta, vamos dizer assim, é o uso de curvas de nível para representar a altimetria. Então levando em consideração aqui uma elevação, essa elevação tem diferentes cotas até chegar ao seu topo, que é em torno, um pouquinho mais que 160 metros. Então eu posso fazer literalmente fatias dessa elevação e a partir dessas fatias aqui constituir um mapa lateral que mostra o pico ali que vai além dos 160 metros, mas também como se dá a distribuição de cada nível cuja altimetria é a mesma. Lembrando que a altimetria é uma leitura feita a partir do nível do mar. E na prática seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um sistema de plantio de arroz em terrenos mais declivosos lá na Ásia, enfim, que dá bastante trabalho, é perceptível, mas ela marca bem a questão da curva de nível e nesse caso o plantio de arroz precisa dessas curvas de nível porque é uma planta que exige em um determinado período da sua produção bastante água, ela precisa estar saturada em água. e vejam bem, existe um vale principal aqui por onde escoam as águas, mas existe também microvales na encosta. E esses microvales eu vou retomar mais adiante para a gente entender como fazer a leitura deles também na paisagem. Dentro daquele rito de contemplação, perceber como os ventos fluem ao longo do tempo é importantíssimo. Só que nem sempre a gente tem o tempo para fazer isso, então a gente tem, por exemplo, que fazer o uso de indicadores. E essa árvore aqui nos mostra muito claramente que o vento predominante vem dessa direção aqui. Mas vejam bem, ela é uma árvore que está sozinha, ela não tem nenhuma proteção, então ela também pagou o pênalti aqui, vamos dizer, de receber vento, mas ela também está nos mostrando que a gente tem que pensar em estratégias para fugir dessa condição aqui. Então, uma das estratégias que a gente usa é a implantação de quebra-ventos que possibilitam tanto o desvio de ventos para extratos maiores, tirando isso do local onde nós estamos cultivando as plantas, mas esse quebra-vento tem que permitir a passagem de um pouco de vento. Muitas pessoas pensam que implantar o quebra-vento é tentar tirar todo o vento do sistema e isso não é interessante porque vai acabar formando um vórtex em espiral na parte de sombra que se eu não tiver a passagem por aqui, esse vento vai por cima e ele vai fazer um espiral aqui e esse espiral vai acabar desidratando as culturas que estão aqui. Então, a importância de fazer quebra-ventos que permitam uma passagem também por dentro do quebra-vento, mas quebrando a velocidade do vento é interessante sob o ponto de vista de evitar, por exemplo, fungos nas culturas, porque eu vou ficar em um ambiente muito sombreado de vento e assim por diante, mas ao mesmo tempo que eu não desidrate as mesmas e não tenha perda no crescimento podendo colher então a contento aquilo que eu vou cultivar. Então, uma das estratégias no planejamento que minimiza os efeitos do vento é o quebra-vento como eu estava mencionando e depois o sistema de plantio. E aí em planta, é interessante que eu mapeie aonde estão as casas, aonde estão os acessos, mesmo que seja num croquis, é um croquis básico, por onde circula o rio, aonde eu tenho encostas, aonde eu tenho elevações, determinadas árvores, enfim, culturas que eu estou já produzindo e quais são as direções predominantes do vento, porque são essas direções aqui que vão estabelecer aonde eu vou instalar um quebra-vento, por exemplo, para proteger determinada cultura ou fazer uma outra determinada função dentro do meu sistema planejado. E aí vem o casamento de ventos e insolação. Essa é uma leitura da paisagem que a gente começa a juntar variáveis para entender como elas operam em conjunto. Então, se nós pegarmos esse gráfico aqui, a gente vê que no hemisfério sul do planeta Terra, as encostas que são voltadas para o norte, via de regra, são encostas mais quentes e que recebem maior iluminação. Isso vai fazer com que as plantas cresçam mais, porque eu vou ter mais fotossíntese. A densidade de plantas vai ser maior também e, ao mesmo tempo, a encosta vai estar mais seca, mais desidratada. Então, essas plantas vão aumentar essa densidade justamente para aprisionar a umidade, porque elas precisam dessa umidade para se manter. na contrapartida, uma encosta voltada para sul vai ser uma encosta mais úmida, cujos solos vão ficar mais tempos saturados, as árvores vão receber menos luz, então elas vão estar dentro de um padrão de densidade muito mais rarefeito e o crescimento das espécies que vão se dar aqui também vai ser mais lento. Lembrando que quase sempre as espécies que vão desenvolver aqui, se forem as mesmas que estão do outro lado, elas terão algum tipo de adaptação especial ou de crescimento mais lento ou de verticalização para poder vencer as adversidades da falta de energia que a falta de energia impõe aqui desse lado. Querem ver na prática isso? Essa aqui é uma foto do Parque Nacional de São Joaquim onde eu tenho uma elevação, um morro que já está lá em, sei lá, 1.200 metros de altitude, mais ou menos é a altitude aqui e eu tenho um lado que está voltado para o sul e o outro que está voltado para o norte e recebe então a luminosidade do sol. Então vejam bem, lá em cima, nos campos de cima da Serra Catarinense, nós temos naturalmente a formação de pastagens de campos de altitude e nesse caso aqui mesmo que seja um ambiente propício à formação de campos de altitude eu consigo estabelecer pequenos bosques de floresta e lembrem, isso é dentro de um parque nacional então não tem alteração aqui antrópica. Eu tenho estabelecimento de florestas em costas que são voltadas para norte e que estão protegidas do vento frio e seco que vem do sul quando nós temos o inverno. E isso tudo muda de uma vegetação rasteira de um lado para uma vegetação mais arbórea arbustiva do outro. Então na hora que eu vou pensar por exemplo em estabelecer um planejamento numa paisagem dessas eu já tenho que me ligar de que essa aqui é uma área que não é propícia ao cultivo de plantas porque eu só vou ter problema aqui na verdade e não vou ter sucesso muito provavelmente não vou ter sucesso. Essa insolação então ela tem que ser levada em consideração a partir da dinâmica que é imposta pelo eixo de inclinação do planeta que nos estabelece as estações ao longo do ano. Então se nós pegarmos por exemplo o verão no hemisfério sul ele tem uma exposição solar que começa muito mais cedo 5 horas da manhã 5 e 20 e termina lá às 18 quase 7 da noite então eu tenho tranquilo 13 horas de sol ao longo de um dia e esse sol ele vai fazer um caminhamento também que vai vir mais para sul ele vai descer do leste para cá e vai iluminar mais a sul também e aí eu tenho que pensar que a minha casa vai ter que estar bem disposta para poder fazer um uso otimizado dessa insolação caso eu queira que o ambiente permaneça seco ao longo do ano. e é importante lembrar que casa que entra sol não entra médico porque sol é saúde né pessoal já no inverno vejam bem o sol nasce muito mais tarde e se põe muito mais cedo então eu vou ter do que eu tinha as 13 horas de insolação do período de verão agora eu vou ter praticamente 11 horas e ainda vou ter que contar com a sorte de não passar por dias nublados porque como o sol é mais fraco no inverno muito provavelmente eu não consiga aquecer a superfície suficientemente para que haja a dispersão da umidade principalmente em vales é muito comum a gente olhar na grande Florianópolis e na Serra do Oeste Catarinense que vai desde Tubarão até mais ou menos Jaraguá do Sul nas primeiras horas da manhã os vales estão preenchidos com nuvens e apenas os topos dos morros é que foram expostos à luz solar e isso mostra para nós que boa parte dessas áreas ficam sombreadas e existe uma forma uma ferramenta na internet para fazer o cálculo dessa insolação solar que é a SunCalc que depois a gente vai detalhar mais adiante dentro do mapeamento da insolação dentro do ambiente planejado ainda com insolação a gente tem que pensar em estratégias então uma das estratégias fundamentais é pensar para casa como eu posso fazer o bom uso do sol de verão e do sol de inverno então vamos lá o beral de uma residência ele ajuda ele nos ajuda a manter projetada uma sombra que vai evitar com que o sol de verão pegue na parede da casa e isso vai diminuir a temperatura interna da casa já no sol de inverno esse mesmo beral tem que permitir que o sol adentre pelas aberturas e permita então o aquecimento interno da casa e aquilo que eu estava falando antes o sol de inverno ele vai acabar pegando sempre em uma ou duas fachadas da casa dependendo da posição que está a sua residência e o sol de verão vai ter possibilidade então de atingir de abranger uma área maior de paredes enfim de superfícies da casa aquecendo mais a casa então é importante que a gente pense aonde vai colocar uma varanda aonde eu preciso que pegue sol será que eu quero que pegue sol da tarde em uma parede de um quarto por exemplo para morrer de calor de noite então essas leituras tem que ser feitas e elas precisam ser calibradas para que a gente não perca eficiência energética uma casa mal posicionada pode exigir que você entre com uma ventilação forçada por exemplo a partir de ventilador ou ar condicionado e o risco de incêndio ele vai levar em consideração ao somatório tanto da insolação quanto dos ventos então ele é tipo uma consequência então eu tenho que pensar que dentro do meu ambiente planejado eu tenho que instalar dispositivos que por exemplo se o vento vem daqui e ele traz o fogo talvez a instalação de aceros que é uma parte onde fica roçado e capinado capinadas as plantas ou uma estrada que sirva de acero seja instalada de forma que o incêndio vem até aqui mas pare daqui e não atinja o ambiente planejado levando em consideração o mapeamento então da informação de onde vem o fogo eu pego aquela mesma leitura dos ventos e vejo se aquele vento é um vento predominante de verão que vem seco para minha casa e que pode trazer incêndio eu posso ter por exemplo um curso d'água no caminho ok então está protegido aqui já no outro caso que o vento vem dessa direção talvez então eu precise instalar algum dispositivo de segurança e isso a gente vai ver mais adiante também no planejamento para eventos extremos porque incêndio é um evento extremo que muitas pessoas passam em diversas localidades do planeta seguindo com a leitura da paisagem feita a partir de dados científicos é possível nós pegarmos dados do regime de chuvas dados históricos são comuns estão bem divulgados como é o caso do mapa da Bahia que nos mostra por exemplo que ao longo do litoral da Bahia chove muito bem obrigado em torno de 2000 milímetros no oeste da Bahia não chove muito menos mas nós temos toda uma porção central onde as chuvas caem bastante e bem no norte da Bahia quando a gente está já dentro do bioma caatinga os níveis de água vamos dizer assim os volumes de água de chuvas caem abruptamente e é bem fácil de medir isso existem materiais equipamentos como o pluviômetro que marca em milímetro então a gente tem aqui milímetros uma escala milimetrada onde cada milímetro representa um litro de água por metro quadrado e esse aqui é um instrumento barato pode ser encontrado facilmente mas ele pode ser feito também e aí que vem o dado legal que é trabalhar isso de forma lúdica no ensino de matemática e também de geografia com crianças e jovens é uma coisa bem fácil se você parar para pensar construindo o equipamento que pode ser feito inclusive com o auxílio por exemplo do professor de artes forçando a barra um pouco mais enfim dá para fazer uma interação entre diferentes disciplinas dentro do ensino e aí nós chegamos nas águas a chuva cai ela vai em algum momento escorrer pela superfície então eu preciso dentro do meu sistema de mapeamento que eu estou fazendo seja ele um mapeamento a base de um desenho a base de uma planta técnica a base de um sei lá uma tecnologia mais avançada eu tenho que reconhecer onde as águas fluem e como elas fluem e se elas fluem com uma velocidade maior ou menor então por exemplo vou desenhar setas mais compridas onde a velocidade é maior onde a velocidade é menor e assim por diante mas entender a trajetória dessas águas é importantíssimo porque ela nos permite traçar estratégias no sistema de plantio por exemplo então a água que vem de cima ela pode ser encaminhada lateralmente de forma formar circuitos e esses circuitos vão fazer os diferentes processos de irrigação por onde passar isso mantém a água por mais tempo na paisagem e essa manutenção ao longo do tempo permite que as plantas cresçam mais porque todas as plantas precisam da água para diluir os nutrientes que estão no solo para poder fazer a absorção e consequentemente o crescimento e ainda reconhecer dentro da área que você está planejando áreas alagáveis porque você não vai querer passar pelo prejuízo por exemplo de ter a sua casa tomada por águas então por exemplo no mapa que a gente está acompanhando para as outras variáveis da leitura da paisagem a gente vê que tem um curso da água que ele quando sobe ele pega ali algumas casas que estão desenhadas então ou transferir as casas ou não alocar casas aqui caso essa interpretação tenha sido feita antes por isso que a gente sempre diz que não se deve fazer nenhum tipo de intervenção antes de entender os fluxos energéticos na paisagem porque um fluxo que talvez não contribua para o planejamento ele pode ser também prejudicial e uma das estratégias que pode ter para essas áreas alagáveis que muitas vezes limitam o número de culturas que a gente vai ter é a diversificação de culturas então por exemplo eu posso transformar um banhado uma área úmida em pequenos tanques intercalados com sistemas de plantio onde eu posso ter por exemplo a cultura de peixes intercalada com a cultura de vegetais não é interessante por exemplo numa área alagável montar uma horta na hora que subir as águas os canteiros serão lavados as plantas serão levadas e assim por diante mas eu posso implantar sistemas agroflorestais levando em consideração determinado porte das mudas que vão ser inseridas se a água subir nada vai acontecer com essas árvores talvez algumas sejam afetadas e como fruto ainda do processo de enchente nós teremos a fertilização das águas com os sentimentos que foram trazidos juntos com essas águas que subiram em um evento de enchente então pode ser um ganho também as interpretações são diferentes e por último a gente parte para a leitura da paisagem por indicadores importante então dentro da leitura da paisagem a partir de indicadores é saber o que a gente quer ler então uma das formas de estabelecer o que a gente quer ler é tentar entender na paisagem olhando de cima aquela visão mais contemplativa que o David nos fala lá atrás entender quais feições eu quero encontrar e essas feições aparecem muito bem nessa paisagem aqui que é uma paisagem típica da Austrália de um terreno geologicamente antigo que foi muito desgastado e provavelmente tem uma incidência forte de vento aqui essa paisagem também é muito comum no bioma Pampa que pega ali então o Rio Grande do Sul o Uruguai e parte da Argentina dentro desse desse ecossistema aqui então eu tenho um curso d'água principal que corre aqui embaixo e adjacente a esse curso aqui eu tenho a bacia de inundação essa bacia de inundação ela faz parte desse sistema fluvial aqui então é é normal que eu tenha a subida do curso d'água e a inundação de uma determinada parte que está adjacente ao canal quando eu saio do canal principal eu tenho o afluente direto ou afluentes diretos esse afluente então ele vai conformar um vale primário que está aqui delimitado pelos principais divisores de água e pelas linhas de cumeada ou cristas como queiram que também são divisores de água que vão delimitar uma área que tem uma determinada contribuição das águas da chuva e essas águas da chuva vão escorrer para formar então esse afluente primário veja bem nessa paisagem aqui o afluente muito provavelmente não tem um fluxo perênio ou seja não é constante ele é provavelmente um fluxo intermitente ou seja se chover ele vai ter escoamento mas esse escoamento não vai perdurar no tempo por isso que ele não é perene mas as águas vão continuar na paisagem fluindo de forma mais lenta porque parte delas quando precipitaram aqui se infiltraram no solo e essa circulação das águas pelo solo é mais lenta do que a circulação das águas pelo eixo do afluente direto então essa circulação em algum momento ou ela vai se manifestar na forma de uma nascente e aqui muito provavelmente essa nascente deve estar aqui bem nesse ponto que a gente tem a confluência da bacia de inundação com a saída dela mas ela tem um gradiente de umidade que se mantém ao longo da encosta e esse gradiente de umidade a gente consegue estabelecer a partir do reconhecimento do que a gente chama de ponto-chave e esse ponto-chave via de regra é o ponto de inflexão da encosta e eu já vou mencionar isso logo adiante e esse ponto-chave ele vai dar origem a uma linha-chave que é a projeção então desse ponto-chave ao longo de uma cota que não vai ser a mesma ela vai ter uma queda suave mas que permita o escoamento da água bom quando eu tenho a água florando na forma de fontes eu chego no que a gente chama de nível de base das águas para os vales que estão submetidos a essa vamos dizer assim escultura que é feita pelo curso da água principal e pela consequente escultura dos seus afluentes para a gente entender então o ponto-chave pegando a imagem anterior ali uma situação mais hipotética aqui com mais canais nós temos aqui então o curso principal de água os cursos afluentes diretos que são esses aqui e esses cursos afluentes direto eles vão ter micro bacias de captação uma aqui outra lá e assim por diante e dentro dessas micro bacias de captação nós teremos então a conformação de um ponto-chave e consequentemente de uma curva-chave para cada um deles reconhecer essas curvas-chave é importantíssimo para que a gente pense no manejo que conserve a água no sistema porque conservando a água a gente vai estar também conservando energia então se a gente olhar a grosso modo as encostas aqui dos afluentes diretos nós teremos nas porções mais altas da encosta sistemas convexos que vão dispersar energias e sistemas côncavos mais para baixo que vão concentrar energias quando eu falo energias eu falo todas as energias a presença de água os minerais a matéria orgânica e assim por diante e isso nos leva de novo aquele lance das entradas e saídas que vão fazer com que haja um equilíbrio dinâmico da nossa paisagem então esse ponto chave ele está via de regra um pouco abaixo desse ponto de inflexão porque ele tem que passar da situação de dispersão e começar a concentrar então a partir do ponto de inflexão eu começo a concentração mas muitas vezes essa concentração ainda é pequena então eu vou alocar o ponto de chave um pouquinho mais abaixo para ter sempre um pouquinho mais de fluxo energético entrando no sistema bom e a linha chave ela vai se constituir sempre na projeção desse ponto chave lateralmente sempre com um pequeno caimento permitindo com que o fluxo se dê com a energia gravitacional lateralmente permitindo que a gente consiga por exemplo fazer a irrigação de encostas que naturalmente não receberiam águas ou receberiam muito menos quantidade de água bom seguindo então com os indicadores na maquete ali eu falei mencionei que tinham geoindicadores a morfologia é um geoindicador nem sempre a gente pode contar só com a morfologia que a gente pode ter como eu mencionei uma floresta em cima e aí entram então os bioindicadores então os indicadores de campo podem ser plantas formigas inclusive um determinado grupo de plantas que é a fitossociologia que vai nos trazer por exemplo a etapa sucessional em que determinado determinada floresta tá né os geoindicadores que é os tipos de solo a profundidade a coloração se há ou não a floramento de rochas e nós ainda podemos utilizar também sócio indicadores então a ocupação de animais incluindo o ser humano nos mostram por exemplo áreas que são mais propícias à ocupação ou não então por exemplo áreas que tem solos moles talvez não tenha a inserção de animais pesados quando a gente viaja para uma área mais rural a gente consegue visualizar que as casas estão concentradas em determinado ponto ou que as estradas passam por um determinado ponto e outro não e como entender por onde correm os fluxos energéticos por exemplo na paisagem então no caso da floresta atlântica pelo menos aqui do sul claro a imbaúba é uma espécie da floresta atlântica que ela vai ainda latitudes menores vamos dizer assim mais ao norte mas a imbaúba ela é uma planta que na sucessão ela é pioneira então ela vem muito breve depois de uma área ter sido impactada ter sofrido um distúrbio vamos dizer assim ela tem um crescimento rápido e ela tem um porte alto também e ela é facilmente diagnosticada na paisagem porque ela é diferente das outras então aí na foto nós temos um exemplar de imbaúba aqui do quintal e eu vou tentar mostrar para vocês como eu faço o reconhecimento da quantidade de água que eu tenho em um determinado micro vale na propriedade em que eu vivo então o micro vale é esse aí que está na foto nós temos ali na parte aqui de baixo um açude que é onde está o ponto do nível de base onde eu tenho o afloramento das águas esse é um açude que não recebe água de riacho ele é abastecido basicamente com águas que afloram desse vale que está aqui conformado as curvas de nível estariam aqui enfim em formato de V e aí eu vou fazer uma subida a partir do açude até os estratos mais altos para mostrar como se dá a distribuição tanto do eixo da distribuição das águas quanto da quantidade então olhando de cima o vale nós temos aqui o ponto de partida que é aquela foto anterior ali que eu mostrei a vocês o açude e aí eu vou mostrar pequenos vídeos para o ponto B para o ponto C e para o ponto D e depois mais um ponto em um outro vale que é paralelo a esse aqui e que é um pouquinho mais sulcado vamos dizer assim e tem uma floresta mais densa também depois da foto que mostra ali o vale a partir de quem olha do ponto A vamos partir para o ponto B para ver qual é a configuração que nós temos no terreno então um pouquinho acima do nível de base que é o açude um dos indicativos que tem que a gente pode usar é um indicador é a presença de blocos de rocha ao longo da linha do vale então isso serve para alguns tipos de terreno para aqueles terrenos que são de rocha granítica que é o caso do meu aqui os blocos grandes de rocha eles só aparecem como esse aqui como aquele ali da frente que está coberto pelo capim aquele outro lá de cima que está atrás da bananeira eles só aparecem na linha do centro do vale aí lá para cima a gente tem o restante do vale o interessante é que na saída ali bem nesse ângulo mais ou menos onde eu estou eu estou de costas para a parte de cima do micro vale que está onde estão os blocos bem nessa ponta bem no centro da tela nós temos mais ou menos uma fonte que sai água que abastece o açude então essa água ela não está correndo aqui no vale porque ela está correndo na verdade de forma subterrânea por baixo dos blocos mas os blocos são o que? o indicador da lavagem dos solos que expôs e aflorou esses blocos que vão linha acima sempre acompanhando a linha do micro vale na linha do micro vale também as espécies crescem mais rapidamente porque tem mais água disponível e geralmente no micro vale aparece aí essa copa grande que vocês estão vendo ali é de uma embaúba a embaúba ela se desenvolve em um lugar que tem bastante disponibilidade de água e ela também é um bom indicador de ponto-chave agora nós vamos dar uma verificada o que ocorre na altura da encosta que está nas arredores do ponto C continuando a subir o micro vale a embaúba está bem ali no centro da imagem e na medida em que eu vou caminhando para cima subindo mais a topografia eu vou vendo que o vale vai sendo marcado por plantas indicadoras e aí quem é que aparece mais para cima outras duas embaúbas olha lá a copa e veja bem o caule delas está bem alinhadinho bem no centro quando eu olho para o lado externo para uma das vertentes do vale não tem embaúba quando eu olho para o outro lado também não tem embaúba então ela é uma indicadora de umidade e lembrando a gente está num vale então aí elas que não tem água correndo seguindo então a subida no vale agora a gente vai dar uma verificada no que acontece nos arredores do ponto D o vale ficou para baixo aí está aquele exemplar de embaúba que eu mostrei para vocês anteriormente filmando de baixo esse exemplar somado a esse aqui ó e mais um que está aqui ó são os últimos exemplares dali para cima não tem mais embaúba nenhuma então isso quer dizer o que na interpretação com um indicador que a umidade do terreno abaixou de tal forma que as embaúbas não encontram as condições que elas gostam para brotar ainda olhando para a embaúba então aí ela ó aqui tem um exemplar um exemplar pequeno e atrás dele tem esse exemplar grande aqui ó então a própria embaúba ainda tem mais um bio indicador de umidade do solo então essa embaúba mais nova ela está indo com a raiz lisa orrente até o chão enquanto que a embaúba mais velha ela abre um sistema dendrítico para fazer a ancoragem dela agora o seguinte se não tivesse água tão próximo da superfície ela não abriria esse sistema dendrítico de ancoragem para cima para fora do solo ela faria isso dentro do solo então quando acontece de aparecer para fora esse sistema aqui de ancoragem da árvore é um indicador de que a água não está muito distante da superfície esse ponto onde as embaúbas param de ocorrer na medida que vai subindo a topografia mostram para nós então o ponto de inflexão vamos dizer assim da topografia sob o ponto de vista de acumulação de água ou não isso quer dizer que o ponto chave é algum ponto um pouco abaixo da onde nós estamos então dali para baixo eu faria outra interpretação levando em consideração a acumulação de recursos naturais então lixo e viação para cima desse ponto das embaúbas e acumulação para baixo desse ponto e aí por último nós vamos para o ponto E que é no vale que é paralelo a esse que eu fiz a subida ao subir em outro micro vale paralelo àquele anterior de novo a gente registra as embaúbas está aí a copa de uma grande e aí vejam que lateralmente até tem uns eucaliptos aqui plantados mas nada de brotação de embaúba esse mato ele está parado há nove anos então dava para desenvolver embaúbas como porte dessa aqui tranquilamente aqui do lado tem umas embaúbas pequenas que vão formar aqui a copada lá em cima então aí as copas essas embaúbas elas estão um pouquinho para fora do vale mas ainda dentro de um sistema de muita umidade essa que está aqui tem uma olhada o toco está esbranquiçado no meio do vale é só prestar atenção olha como é que está a raiz dela está arqueada mas não muito enfim ela sai aí mais ou menos uns 70 centímetros da superfície do chão e as embaúbas laterais essa é uma embaúba já adulta vejam bem a raiz dela arqueia um pouco mas não muito e vizinha ela tem outra com arqueamento também esse arqueamento em torno de 50 centímetros por aí enfim mostrando que o ancoramento desses exemplares na lateral do vale estão fazendo o ancoramento mais profundo então como a água está mais profunda ela tem que fazer aquele sistema dendrítico de ancoramento mais para baixo da superfície não aparecendo o arqueamento em superfície eu trouxe o caso da embaúba porque a embaúba como uma planta pioneira ela se manifesta muito rapidamente em áreas que foram degradadas e muitas vezes quando a gente vai começar um projeto de planejamento permacultural via de regra a gente pega uma área que está degradada então dentro disso quando eu entrei aqui no sítio em 2011 e lá se vão já 10 anos eu deixei crescer a sucessão florestal que quando eu cheguei aqui era um era um vassoral literalmente as coisas pegavam na altura da cintura mais ou menos um pouquinho na altura do peito os mais altos e fui acompanhando esses exemplares mesmo sem saber nomes enfim mas tentando entender quem dava a condição para que a próxima a próxima espécie viesse e como se comportavam por exemplo os portes dessas plantas em diferentes situações de microvale ou de encostas convexas onde as águas se dispersam e com certeza existem os bioindicadores para estágios intermediários na sucessão e também para os estágios mais avançados de clímax como queira e todo o distúrbio vai causar sempre um novo caminhar da sucessão buscando sempre o estabelecimento de uma espécie que está em um estágio anterior dentro do processo de leitura da paisagem eram essas informações que eu tinha para trazer espero que tenham gostado enfim e seguimos com o nosso aprendizado e aí Obrigado.